Olá, meus amores! Vamos dar início às nossas aulas de hoje. Que dia é hoje? Quem lembra? Sexta-feira. Sexta-feira, ó. 21 de agosto. Sexta-feira, 21 de agosto. Já estamos no nosso último dia de aula desta semana. E agora nós vamos para a aula de linguagem. Hoje a tia trouxe uma surpresa. Que eu vou mostrar agora para vocês. Certo? Olha aqui. A tia trouxe uma caixa surpresa. Olha aí. O que será que tem dentro dessa caixa? Nesta caixa, ao observá-la, percebemos que tem uma palavra. Olha que palavra é essa. Você reconhece? São várias letrinhas que juntas os seus sonzinhos formam uma palavra. Vamos ler letra por letra. Vamos lá com a tia? Essa aqui é a letrinha. F, O, L, C, outro L, outro O, R, E. Esta palavrinha, meus amores, juntando o sonzinho de cada uma delas assim bem pertinho. Essa palavrinha, ó. É folclore. Folclore. Amanhã, 22 de agosto, no sábado, nós vamos comemorar o dia do folclore. Mas o que é folclore, tia? Nesta caixa aqui, ó. Tem muitas surpresas e muitas coisas que nós podemos, ó, entender e aprender como é e o que é o nosso folclore. Tá certo? Vamos descobrir juntos? Nós vamos abrir esta caixa e vamos descobrir tudo o que tem aqui dentro. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Abrindo, abrindo, abrindo. Eita, vamos ver. Aqui nós temos, ó, alguns papeizinhos. Vamos lá. Primeiro. O primeiro papelzinho, ele fala, ó, da origem do nome folclore. Vamos ver? A origem do nome folclore, meus amores, é de origem inglesa. Ela vem da palavra folclore. Folk quer dizer povo e lore quer dizer tradição. Então, folclore são tradições de um povo. O que que entra nessas tradições? São as crenças, são os costumes, são as histórias, mitos e lendas e muitas outras coisas. Folclore são manifestações da cultura popular. Eita, entra muita coisa aí. Entram as comidas, entram as danças, entram as músicas. Dizem que o nosso folclore, o folclore brasileiro, ó, é o mais rico. Eita, parabéns, brasileiros. O folclore, ó, meus amores, como a tia já falou, são conhecimentos e histórias que vão passando, sabe como? De geração a geração. Hoje nós vamos ver algumas coisas que tem aqui, ó. E que elas passaram de geração para geração. Você, ó, com quatro aninhos de idade, ou talvez, ó, o papai saiba de uma história que foi contada pelo vovô, que foi contada pelo Bisa. Então, essas histórias, ó, vão passando de geração a geração. E é o nosso folclore. Vamos ver o que que tem mais aqui dentro. Hum, olha aí. Dentro de todas essas tradições, dentro de todos esses costumes, sabe o que que nós temos também no nosso folclore? Faz parte, ó, muita parte dele. E eles são muito legais. Jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras fazem parte do nosso folclore. Vamos descobrir quais, vamos dizer assim, dar alguns exemplos de jogos e brincadeiras que a gente faz no nosso dia a dia, que faz parte do nosso folclore. E que essas brincadeiras, ó, vêm de muitos e muitos tempos atrás. Uma delas é uma que a gente sempre gosta de brincar lá no pátio da escola. Sabe qual é? Eu vou cantar uma música para ver se vocês descobrem, tá bom? A música diz assim, ó. Amarelinha, pulando, pulando, até chegar ao céu. Amarelinha, você vai lá, um, dois, um, dois, um, dois, até chegar ao céu. Número 10. A amarelinha é uma brincadeira que faz parte do nosso folclore. Pipa, ó, soltando pipa. Um dia desse a tia viu a foto de um menino muito corajoso, né, Álvaro? Soltando pipa, que lindo, Álvaro, parabéns. Essas brincadeiras nos ajudam a nos divertir, a perder energia, não é verdade? E tem também cabra cega, lembra? É aquela que coloca aqui, ó, um pano no seu olho. E aí você vai, ó, sendo direcionado por outras pessoas para fazer alguma coisa ou para poder pegar nos seus outros coleguinhas. Gostaram? Desses três exemplos de jogos e brincadeiras. E tem muitos outros, muitos, muitos mesmo. Agora nós vamos ver o que mais faz parte do nosso folclore. Olha aqui. Eita, essa daqui a gente também fazia muito lá na escola. São as cantigas de roda. E a gente canta muitas outras aqui, tipo Essa é uma das músicas. E temos também, ó Essas duas musiquinhas também fazem parte do nosso folclore. E muitas outras. Vamos ver quais mais fazem parte do nosso folclore. Ó, festas populares. São festas, ó, que tem muitas pessoas participando, brincando, se divertindo. E uma delas é o carnaval, que as pessoas se fantasiam. Temos desfiles de escola de samba. Temos também, ó, as festas juninas. Isso, as festas juninas que as pessoas, ó, privilegiam, homenageiam o homem do campo, que a gente aprendeu, né? No mês passado. Então, festas populares também fazem parte do nosso folclore. Vamos ver o que mais. Hum, eu gostei dessa daqui. Os provérbios populares. Provérbios populares. E a tia vai ler um pra vocês aqui, que eu achei muito engraçado. Diz assim, ó. Filho de peixe, peixinho é. Os provérbios populares se assemelham, dão indicações de alguma coisa que está acontecendo, situações, né? Fazem parte da nossa realidade, ok? Tipo assim, um pai gosta muito de jogar futebol e o seu filho também. Aí alguém diz assim, minha gente, esse menino gosta muito de jogar futebol. Aí uma outra vai dizer assim, ó. Filho de peixe, peixinho é. Filho de jogador, jogador é. Então, faz parte. Os provérbios populares fazem parte do nosso folclore. Deixa eu ver outra coisa aqui. Hum, esse aqui também eu gosto. São as adivinhas. As adivinhas, ó, sempre começam com o que é o que é. Vamos ver se vocês descobrem. O que é o que é. Eu vou ler aqui. Hum, ai, gostei. O que é o que é, meus amores? Tem coroa, coroa, mas não é rei. Então, tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. O que será? Tem coroa, de novo. Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, escamas, mas não é peixe. Descobriram? É o abacaxi. Lembrando o abacaxi, ó, redondinho com a coroa. E tem umas escaminhas que a gente tem que ter muito cuidado. Parece escamas, na verdade, né? A parte do abacaxi, a parte de baixo. E a gente tem que ter muito cuidado. Então, ele, o abacaxi. Tem coroa, mas não é rei. E tem escamas, mas não é peixe. As adivinhas fazem parte do nosso folclore. Tem outras adivinhas como o que é o que é. Cai em pé e corre deitado. A chuva. E por aí vai, ó. Muitas e muitas outras adivinhas. Eita, esse aqui também eu gosto. É muito divertido. A gente vai trabalhar aí. Trava-línguas. Tem pessoas que fazem até competições de trava-línguas. E é muito engraçado, porque a língua enrola de todos os jeitos. A tia trouxe, ó, dois trava-línguas aqui para vocês. Tá bom? E a gente vai repetir. Você vai repetir aí também. O primeiro, ele é muito fácil. O primeiro, ele é assim, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Hum, várias letras R's aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual é o bichinho? O rato. O que ele fez? Rueu o quê? A roupa de quem? Do rei. De onde? De Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Repita com a tia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Parabéns. Viu como é divertido brincar? De trava-línguas. O outro trava-línguas diz assim, ó. O peito do pé de Pedro é preto. Eita, esse aqui é mais difícil. Outra vez. O peito do pé de Pedro é preto. Vamos lá. Agora, eu vou falar com a tia. Bem rapidinho. O peito do pé de Pedro é preto. O peito do pé de Pedro é preto. O peito do pé de Pedro é preto. Eita! Se a gente falar mais rápido, a gente vai começar a se enrolar de B. Predo, preto, preto. E por aí vai. Porque as trava-línguas, elas têm, ó, essa finalidade de divertir as pessoas, de tornar a brincadeira, ó. Muito legal. E, hum, tá acabando. Por último aqui, na nossa caixinha do folclore, tem falando o quê, ó. Fazem parte do folclore também os mitos e lendas. São histórias criadas, histórias contadas, de algumas situações vividas por algumas pessoas, tá certo? E a tia vai falar aqui, ó. Cuca. Lembram da cuca lá no sentido pica-pau amarelo? A cuca é um animalzinho que ela é muito malvada. Ela gosta, ó, de pregar peças nas pessoas, gosta de ser mal. Mas, no fundo, será que a cuca tem um coração bom? Hum? É, faz parte das lendas, dos mitos e lendas do nosso folclore. Temos também a Iara. A Iara era uma moça muito bonita, era uma índiazinha muito linda e que ela, ó, encanta os homens com a sua música, com a sua voz. Temos também o Curupira e o Saci Pererê. Querem ouvir a história do Saci Pererê? Querem? Eu vou pegar o livro já já, bem. O Saci Pererê. Eita, mas esse Saci, ele apronta todas. Vamos ouvir a história dele? O que o povo conta de quem é o Saci e o que ele faz? Tá certo? Vamos lá. O Saci Pererê é um menino negro de uma perna só. Está sempre com o cachimbo e usa um gorro vermelho, que lhe dá poderes mágicos. Como o de desaparecer. Ele aparece, faz a sua travessura e, ó, desaparece. Quem é mágico? O seu gorro. Adora aprontar travessuras com as quais ele se diverte muito e, ó, dá uma risada daquelas. As travessuras mais conhecidas do Saci. Sabe qual é? Ele dá nó na crina do cavalo. Ó, que maldade, Saci. Queimar a comida. Lá no sítio do Picapão Amarelo tinha um Saci. Quando a tia Anastácia estava, ó, cozinhando, ele chegava lá, mexia no fogão. A tia Anastácia deixava o foguinho bem baixinho, ele mexia no fogão e ficava alto e queimava tudo. Ele secava a água das vasilhas, jogava as vasilhas fora, derramava água, escondia objetos e acordava as pessoas com as suas gargalhadas. Dizem que ele aparece em redemoinhos e, para mandá-lo embora, é preciso jogar uma faca nesses redemoinhos. Quando ele começava a aparecer, as pessoas pegavam a faca e jogavam, mas não causavam mal ao Saci, tá? O remédio mais eficaz para espantar o Saci era rezar uma oração que eles tinham o costume de fazer. E esta, ó, é a nossa história, do nosso folclore. O Saci Peredei, este menino, todo travesso. E essas histórias, esses mitos e lendas foram passados de geração a geração. Para encerrar a nossa aula de hoje, que está bem cumprida, espero que tenha sido bem divertida, vamos fazer a atividade na página 19 do livro de Comemora e Cante, em que você vai, ó, pintar os personagens do folclore. A Mula Sem Cabeça, que é outro personagem, a Cuca e a Yara. Beijão! Aproveitem o final de semana e tchau, tchau!